Neste bloco do programa, vou falar com a Nilce Monteiro, a Nilce que é a nossa parceira aqui. Estou falando agora da exposição da UFMG, que foram exatamente 90 anos da Universidade, a exposição Quando Visitar, motivo para se encantar. Vale a pena você conferir e obrigado a Nilce, exatamente por lembrar da gente sempre nessa parceria aí. Salve a arte! Hoje é a abertura da nossa exposição Quando Visitar, terá motivo para se encantar. É uma exposição aberta aqui na Biblioteca Central da UFMG hoje e que poderá ser visitada das 7h30 às 22h até o dia 31 de outubro. Somos 13 artistas de várias nacionalidades. Tem do Peru, tem do Líbano, tem de Milão, tem de São Paulo, tem de Belo Horizonte, tem do interior de São Paulo também. E as técnicas são variadas. Tem bico de pena, tem encáustica, feito com cera, uma técnica antiga. Tem fotografia sobre tela. Aproveitando, hoje, o venissagem, deve estar acontecendo o lançamento de livros também. São vários autores que estão lançando o livro, inclusive o diretor da biblioteca universitária. Eu estou lançando o meu livro Faz de Conta 2, que acabei de lançar em Genebra, em abril. Para a Universidade Federal de Minas Gerais, o sistema de bibliotecas dessa instituição que esse ano completa 90 anos, essa iniciativa que a Nilson Monteiro teve, para nós, foi muito oportuna. Nós avaliamos que ela teve, mais uma vez, uma sensibilidade muito apurada em nos presentear, nesse ano de intensas comemorações, com uma exposição tão bela e tão bem articulada, que, sejamos honestos, é bem a marca dos trabalhos que a Nilson vem conduzindo nesses longos anos em que ela, eu poderia dizer, milita na área cultural e as áreas relacionadas a essa área tão importante para a nossa sociedade. Música Música